Você em casa teria coragem de subir num vulcão ativo? E Paulo, cozinhar o almoço na cratera fumegante da montanha? Nossos repórteres viveram essa aventura numa ilha do outro lado do mundo. É bem quente. Ui! Que tal cozinhar o almoço na cratera de um vulcão ativo? Uuuuh! É muito quente. Olha! Eu vi que é fogo. Essa temperatura aqui, às vezes... O calor é tão grande que embaça a lente da câmera. Um lugar fascinante, cercado de mistérios e tabus. Essas meninas da comunidade estão participando de uma dança que é considerada sagrada. Todas elas devem ser virgens. Estamos em Bali. Um dos destinos mais cobiçados por recém-casados em lua de mel e gente rica. Para passar uma semana num hotel de luxo como esse, com direito a todas as mordomias, o casal precisa desembolsar cerca de 20 mil reais. Mas, ao contrário dos turistas, nossa repórter não vai ter uma vida tão boa. Quase que eu caio. Olha! Para chegar até aqui, nossa equipe voou 20 mil quilômetros. De São Paulo para Dubai, nos Emirados Árabes. De Dubai para Jakarta, capital da Indonésia. De Jakarta para a ilha de Sulawesi. E depois, mais duas horas de voo para Bali, a última etapa de uma expedição que durou 24 dias. Vamos caminhar entre rochas basálticas. Pedaços de pedra resfriadas que se espalham depois das erupções. A Indonésia faz parte do chamado Círculo de Fogo. Uma área em volta do Pacífico, onde se encontram placas tectônicas, que quando se movem, causam terremotos e tsunamis. Você já imaginou chegar perto de um vulcão? Andar sobre terras explosivas? Estamos na subida do vulcão mais ativo da ilha de Bali. São 4 horas da madrugada e acordamos muito cedo para tentar acompanhar lá de cima a chegada dos primeiros raios de sol. Essa montanha tem 1.717 metros. Vamos lá! São muitas pedras ao longo do trajeto. É uma subida bem íngreme. Então tem que tomar bastante cuidado. E nós estamos só no começo. Ainda tem um longo percurso pela frente. Mesmo quem está acostumado com essa trilha, pode errar o caminho. Quase que a gente foi pelo caminho errado aqui, mas agora nós acertamos aqui o trajeto. O cansaço torna a caminhada mais lenta. Ainda falta uma hora e meia para chegarmos lá no topo. Uma hora e meia para chegarmos lá em cima. É hora de fazer uma pausa. Você está ok? Sim, eu estou. Eu não. Muitos balineses acreditam que vir aqui é uma experiência mágica. A paisagem é tão diferente que a gente tem a impressão de estar em outro planeta. Mas esses moradores, os macacos do rabo comprido, lembram que estamos mesmo na terra. E uma terra bem quente, por sinal. Olha só a quantidade de vapor que sai da rocha. A gente vai sentir que a temperatura é bem quente. Ele está mostrando aqui a água que é formada pelo vapor. O ar está quente. Você pode provar. É muito quente? Não é muito quente, é quente. Ele falou que não é muito quente. Que é morna. Small prey, né? Small prey. Small prey. Ele está dizendo que essa aqui é considerada uma água sagrada. Essa mesma água é colhida aqui e lá embaixo é utilizada em cerimônias religiosas. Essas meninas da comunidade estão participando de uma dança que é considerada sagrada. Todas elas devem ser virgens. O festival como esse que nós estamos acompanhando acontece a cada cinco anos num templo como esse. A pureza das meninas está associada à proteção da ilha. É uma lei antiga dos povos que pedem boas colheitas e prosperidade. A virgindade é vista também como elevação espiritual. Cantos e danças para chegar aos ouvidos dos deuses. A dança, os rituais, as procissões. Tudo faz parte de uma cerimônia chamada de Odalã. Espetáculos coloridos. Para agradar divindades do hinduísmo. A religião da maioria dos balineses. Lá em cima, o vulcão continua descansando. O que os balineses esperam é que os rituais aqui embaixo alegrem os deuses e que eles continuem a embalar com músicas suaves o sono de Batu. Oi, peraí, 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 peraí. Cuidado. Obrigada. O dia já raiou, mas nós ainda não chegamos no topo. Pelo caminho, encontramos essas pedras e também essa areia escura. Essa cor foi deixada pela lava durante uma das erupções. Aqui a beleza e o perigo convivem lado a lado. Estamos caminhando em uma montanha fumegante. E a vista do vulcão, adivinha, é de outro vulcão. Para contornar a cratera, é preciso descer antes de subir. Quase que eu caio. Olha. Por pouco. As marcas deixadas pelas erupções formaram uma grande faixa escura. Bem perto dali, muitas casas, vilas de moradores. Como será viver aos pés de um vulcão? Homens, mulheres e crianças vivem da agricultura aparentemente despreocupados. Com um gigante que tira uma soneca bem perto dali. Não é perigoso? Como é que é viver tão perto de um vulcão? Ele não considera esse lugar perigoso. E ele não quer se mudar daqui. Ele quer continuar vivendo aqui. O jovem agricultor Yovan, filho de Girô, admite que viver aqui é perigoso. Mas também não quer ir embora. Não abre mão das terras férteis de Bali. Ele está dizendo que o solo daqui é mais fértil por conta dos minerais que vêm do vulcão. Então ele diz que essa terra aqui, olha, ela é mais fértil do que as outras. As cinzas resfriadas do vulcão funcionam como fertilizantes. E por isso a paisagem, apesar de estar tão perto do fogo, continua verdejante. Conseguimos chegar na cratera mais importante do vulcão. Temos que ter mais cuidado para não acontecer nenhum acidente. Nós estamos exatamente dentro da ruptura. E é daqui de onde sai a lava quando o vulcão entra em erupção. O fenômeno é um dos mais temidos porque pode causar uma grande devastação. Nesse momento não há nenhum sinal de erupção, mas esse aqui é um vulcão ativo, ou seja, está propenso à erupção. O vulcão está sim adormecido, mas as entranhas da terra continuam em ebulição. Pedi para ele colocar primeiro a mão. Oh, está muito quente. Está dizendo que está muito quente. Agora é minha vez. Você pode tentar. Vamos lá. Está dizendo que eu posso tentar. Vamos ver se... Uau! É muito quente. Olha. Be careful. Essa parte aqui, mais escura, bem quente, muito quente. Meus dedos até ficaram trêmulos. Essa temperatura aqui, às vezes, a lente da câmera chega a ficar embaçada por causa do vapor. A temperatura da água no interior da cratera passa dos 100 graus centígrados. Tão quente que dá até para improvisar um fogão. Nós temos que colocar o ovo ali por 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue cozinhar. Com o graveto, o morador da região ajuda a empurrar os ovos para dentro da rocha. Hora da refeição. Bom. Salto? Não, não. Muito bom. É, pelo visto, não dá para falar que o batur está adormecido. O mais correto seria dizer que está cochilando. E pode acordar a qualquer momento. Finalmente, chegamos ao topo. Gratulado. Dever cumprido, porque não foi fácil, não. E todo esse cansaço recompensado por essa vista. Deslumbrante que a gente consegue ter daqui de cima. Dá só uma olhada nisso. Dá só uma olhada nisso. Tchau, tchau.